A CIDADE NO BRASIL 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 É verdade, cara Eles estão lá, sim Vem cá A tua gatinha não vai com a gente? É claro que vai, né? O que você acha? Ela ligou e disse que ela nos encontrou no restaurante Pô, beleza Vamos nessa, então? Melhori, né? Acho que a minha mãe vem e me puxa pelas orelhas Bem que pareça Vai puxar pelas orelhas Ele era viciado também? Alô? Não, ele veio fazer uma pesquisa sobre dependência química Peraí, ele não estudava medicina? É, só que ele quer ser psiquiatra Daí ele aproveitou a bolsa da faculdade e veio E ele mora onde? No Rio Grande do Sul É gaúcho, Tchê É aquela intimidade toda com os policiais também é coisa de gaúcho? Não, é que ele fez umas pesquisas nas delegacias também Dá até vontade de ser presa Eu vou fingir que eu não escutei Melhor pra você E ele vai ficar aqui até quatro Pronto, como foi, hein, Paty? Vai ficar tirando uma com a minha cara agora? Ah, seu Pedro Senta, mãe É isso aí, Terezinha Só vamos começar a comer assim que todos estiverem sentados na mesa Estamos só a acabar de servir, algumas coisas estão a faltar Credo, ainda falta alguma coisa? Não, falta muito pouco, meus amigos Então o Alexandre não exagerou quando disse que a comida seria farta Farta e saborosa Juca, estou sem fome Novidades Ai, vai, por favor, não comece Alexandre, o Samuel disse que não pôde vir porque teve de ficar com a Lili Hum, mesmo que ele Ah, sai, pai, ingratadinho Quanto foi dado Ok A Carla não vem? Ah, ela acabou de ligar a pedir desculpas Infelizmente está cheia de dores de cabeça e acabou por dormir Coitada da minha amiga Mas amanhã eu irei a vossa casa fazer-lhe uma visita Ah, e ela vai gostar muito Mas já aconteceu alguma coisa? Ah, coisas de mulher Bom, com licença Eu quero fazer um agradecimento, amor Eu quero agradecer a todos os nossos amigos do fundo do meu coração Mas principalmente a Deus que protegeu o Alexandre, a nossa querida Terezinha Nesse momento de tanta tensão para todos nós É, a mamãe Muxima ouviu as minhas preços É, pois é, Mafuta, não só aqui em Luanda, mas lá no Brasil também A fé foi muito importante para a proteção da nossa família Amém Juca, devias convidar o teu irmão para vir passar uns dias aqui em Luanda O Juca é filho único, Kenick Não, Fátima, foi ele que ajudou a prender o bandido que tentou roubar os irmãos do Alexandre, não é? É, que ainda não deu tempo de falar para a Fátima que eu tenho... Que história é essa, Juca? Como assim?